Bom, essa cena, Tecnobrega, Itarrada, Carimbó, todo esse mix de música paraense já existe há muitos anos. E agora que tá rolando essa oportunidade da gente sair, eu tô em várias copilações internacionais, venho divulgando esse estilo de música eletrônica, participado de alguns festivais bem importantes. João Brasil também é uma pessoa que tem um papel fundamental na divulgação do Tecnobrega. Tem muita gente lá da cena que é muito bacana, vocês precisam ver, vocês precisam entender o que é uma festa de aparelhagem, que é o treme, treme, que a galera é doida na festa e sentir esse novo ritmo que tá chegando aí, porque acho que o Brasil, com sua diversidade, precisa dessa nova opção de entretenimento aí pra galera enriquecer.